Lá vão o sonho por seguido Lá vão o sonho por seguido E sexta, sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos saem viajar Os atuais, o corpo e alma, terceira dimensão Rainha, chapa, o flor da serra, a veneza e a emoção Manchester, Eva, nos momentos, florente e oriental Sangue latino, samarino, vira mar e cristal Pedrinho, show, Hollywood, ecos, encontro, espessão No horizonte, JL, somos todos irmãos Lá vão o sonho por seguido E sexta, sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos saem viajar Lá vão o sonho por seguido Em sexta, sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos saem viajar E todos saem viajar Quinta avenida, passe livre, som, livre e brilhação Locomotiva, som, imagem, bondanzai, super som Repris e garoto, estou, mercado e renovação San Diego, canta e concórdia, mas não é vibração Impacto, imã da sul, barbara não é sensação Casa nova, JL, somos todos irmãos Lá vão o sonho por seguido Em sexta, sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos saem viajar Lá vão o sonho por seguido Em sexta, sábado e domingo Nos feriados da semana tem festa pra tocar E todos saem viajar A todos os irmãos da estrada Um abraço para os amigos do JL Garota, você E seu jeito mexeu comigo Mas quer que eu seja apenas Seu grande amigo Mas isso não vai dar Porque de ti eu gostei Te procuro em todo lugar Garota, eu me apaixonei Eu passo de noite pensando em você No baile estou cantando pensando em você Deito na minha cama pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você Eu passo de noite pensando em você No baile estou cantando pensando em você Deito na minha cama pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você No baile estou cantando no seu lado Vamos curtir esse romance E deixe ser teu namorado Preciso conquistado Preciso conquistar você Preciso conquistar você Eu passo de noite pensando em você Eu faço de noite pensando em você No baile estou cantando pensando em você No baile estou cantando pensando em você Deito na minha cama pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você Eu acordo sozinho pensando em você No dia 8 No dia 8 fomos pro baile Era um sábado tão lindo e tão feliz Convidei ela para dançar Mas não pensei que algo errado fosse dar Ela me perguntou qual vestido que eu vou Falou sapato e se arrumou toda pra mim E aquele baile jamais esqueço Noite feliz que eu sonhei não foi assim Foi o seu ex, 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 ex namorado Que chegou no mar em mim E ela me deixou de lado Eu fiquei só, só, só no canto chorando Vendo ela dançando com seu ex-namorado Peguei o copo e uma cerveja Bebi bastante afogando a solidão E ela dançava, feliz da vida Junto com ele, dando voltas No salão No salão Outras garotas que me olhavam Não adiantavam Não adiantavam Não adiantava, não me chamava atenção E o dia 8 jamais esqueço Foi nesse dia que eu perdi minha paixão Foi o seu ex, 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 ex-namorado Que chegou no mar em mim E ela me deixou de lado Eu fiquei só, só, só no canto chorando Eu fiquei só, só, só no canto chorando Vendo ela dançando Com seu ex-namorado Eu fiquei só, só, só no canto chorando A minha noite você arrasou Nós dois saímos para dançar Você me aprontou Num canto me deixou Com o outro foi dançar Eu fui pro baile com você e dancei Dancei, dancei, dancei Você ficou com o outro Me deixou quase louco Mais uma vez dancei Eu fui pro baile com você e dancei Dancei, dancei, dancei Você ficou com o outro Me deixou quase louco Mais uma vez dancei Me deixe levar No par de dançar Só pra você com o outro se encontrar Você me aprontou Num canto me deixou Num canto me deixou Com o outro foi dançar Eu fui pro baile com você e dancei Dancei, dancei, dancei Você ficou com o outro Me deixou quase louco Mais uma vez dancei Eu fui pro baile com você e dancei Dancei, dancei, dancei Você ficou com o outro Me deixou quase louco Mais uma vez dancei Estou sofrendo, estou chorando Tive saudade de você Estou na noite e na madrugada Que vontade de te ver Sinto seu perfume solto pelo ar Ouço sua voz macia me chamar Mas é pura ilusão Nesse seu coração Sei que eu não estou mais Só me quer como amigo E se fica comigo É de pele nada mais Se é de pena de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Se é de pena de mim Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Não quero ser seu amigo Por eu te amar demais da conta Tô sofrendo Tô sofrendo adoidado Tando nas ruas Te procurando Juro estou apaixonado Sinto seu perfume solto pelo ar Ouço sua voz macia me chamar Mas é pura ilusão Mas é pura ilusão Não fique comigo Não fique comigo Se não quer mais meu amor Não quero ser seu amigo Eu amo meu amor Não quero ser seu amigo Eu amo meu amor Eu amo meu amor Com minha blusa no ombro Na estrada estou a caminhar Olhando a natureza E os pássaros a voar Eu ando sempre sozinho Porém não sinto saudade Cada dia vou mais longe A procura da felicidade A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia vou encontrar A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim E sendo assim um dia vou encontrar Aquela chuva caindo E eu com meu violão A noite escura e fria Tô cantando uma canção Apesar de sofrer um pouco Eu tenho mais liberdade A procura da felicidade A procura da felicidade Vou andando e não posso parar A esperança junto de mim A esperança junto de mim E sendo assim um dia vou encontrar A esperança junto com a A esperança cochbra da felicidade Obrigado.